E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Bem-vindos novamente ao nosso querido Totally Hagrid Battle Simulator. E como vocês já leram pelo título, hoje a gente vai estar fazendo muita zoeira, galera. A gente vai estar entrando em mapa sandbox e, pra quem não sabe, teve uma DLC que eu já fiz um vídeo também, muito massa essa DLC, que é a DLC dos bugs, que ela ativa o modo desenvolvedor, onde você pode spawnar flechas, spawnar coisas da sua tela, e você spawna essas coisas clicando. E vocês deram uma das melhores dicas nos comentários daquele vídeo, falando, Kazum, por que você não usa o autoclicker? E se você não sabe o autoclicker, ele é um programa que você faz como se o seu mouse estivesse apertando a cada milissegundo. Basicamente, um clique a cada um milissegundo? Eu vou até confirmar aqui, galera. É um clique a cada um milissegundo, pra sempre. Se eu aperto um botão, o mouse vai estar clicando assim, sem parar. Então, tá na hora da gente ver o que isso significa quando a gente tá spawnando coisas. E, ó, é esse o negocinho que eu tinha falado pra vocês. Esse é o menuzinho ali, que tá ali embaixo, de desenvolvedor, onde eu posso segurar as tropas, jogar eles pro outro lado, posso empurrar elas também, e eu posso jogar coisas. Na verdade, ó, ó, é o botão direito. Mas eu vou colocar aqui, que tá pelo botão esquerdo. Repeen, babá, 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 configurações, botão direito. Pronto, se eu apertar F7 agora, basicamente a gente vai fazer a mega soltura de flechas. Então, nós temos aqui um homem das cavernas, muito preparado pra atacar seu oponente. Que também tá muito preparado pra atacar seu oponente. Eles tão fazendo um campeonato de quem fica, de quem encara mais o outro, dando medo. Mas, infelizmente, o azul levará a pior dessa, galera. Porque, lá vai. Nossa! Como que ele não morreu? Olha isso, galera! Eu tô com uma metralhadora de flecha! Ele tá voando... Ah, eu acho que tá ativado, que eles nunca morrem. Melhor ainda. O que mais que a gente pode jogar? Lanças? Nossa, a lança é muito mais pesada. Olha isso! Olha isso! O que mais? Flecha, lança... Tiro! Nossa, não dá pra vir nenhum barulho. Balões? Nossa! Lá vai ele. Lá vai ele. O que mais que a gente tem? Fogo de artifício, galera. Meu Deus! E tá ativado os fogos de artifício gigantes ainda. Olha isso! Galera, é muito! Morreu? Como morreu? Não, não, pera aí. Não tem como morrer. Aqui, ó. Units nunca morrem. Como que morreu? Sendo que eu coloquei que eles nunca morrem. Aliás, vamos desativar aqui as coisas, porque isso tá bugando tudo, né? Tava ativado um monte de coisa. Mas caramba, morreram. Não faz sentido isso. Mas beleza. Firework. O que mais que a gente tem? Nossa! Flecha de bomba. Olha isso. Meu, olha. Nossa, eu tô soltando ainda. Ele continua soltando depois que eu pausa o jogo. Isso me deu uma ideia muito legal pra gente fazer uma bomba atômica literal, galera. A gente também tem flecha de gelo. Balista. Raio de Zeus. Nossa, tiro de 12, mano. Shurikens. Bombas literais. Cadê as bombas? Ah, morreram antes de tudo. Eu quero testar mais. Ó, bomba. Arco e flecha de fogo. Arco e flecha de cupido. Esse aqui eu quero ver. Olha lá, lá vai, lá vai. Nossa! Nossa, matou ele com o cupido. Não era isso que eu queria. O que mais? É isso. Massa. Então vamos parar um pouco. Porque eu tive uma ideia muito sensacional. A gente vai apagar todo mundo aqui. A gente vai fazer agora um círculo. E nós vamos colocar, obviamente, muitos hobbits. Eles vão ser a... Bota os outros hobbits todos aqui na casa. Basicamente temos uma roda de hobbits. Só que a gente vai, primeiramente, pausar... Ah! Tá ativado que os hobbits viram um buraco negro. Não. Ó, hobbits viram um buraco negro. Tá off. Por que que eles viram um buraco negro? Olha, parece um donut. Não, mas por que que eles viram um buraco negro? Não tá ativado o que é pra eles fazerem isso. Olha o barulho, o som do jogo tá apugando. Galera, o que aconteceu? Algo muito estranho aconteceu, galera. Deixa eu ver isso de novo. Por que isso tá acontecendo? São só os hobbits, né? Se eu deixar uma galerinha aqui, ó... Eles vão virar buracos negros mesmo, né? É, é, é sim. Eles vão virar buracos negros. Como vocês podem ver, cada hobbit virou um buraco negro por si só. Mas não era pra isso tá acontecendo. Eu vou até voltar pro menu. Porque estou sentindo o nível de bug muito além do esperado aqui jogando o jogo. Não era pra tá acontecendo isso. Vou até pegar um outro mapa. Qual que seria um mapa massa pra atacar uma bomba atômica? Esse, na verdade. Esse mapa que a gente tava mesmo. Mas vamos aqui, ó. Tribal Sandbox. Também é um mapa bem grande, bem legal de fazer zoeiras loucas. E vamos tentar de novo. Pera aí, deixa eu ver se eles ainda estão virando uma atômica. Não estão virando uma atômica. Sai, para de brigar, galerinha. Vai pra diretoria agora. Vai pra diretoria. Uou! Uou, eu não tô no outro clicker. Muito bom. O que será que são outras coisas? Será que dá pra pousar? É, dá na... Nossa. Olha o aspirador de pó que acontece quando a gente usa. Uuuu! Daí a gente vem aqui e chute. Não, não. Ó, não era isso que eu queria. Porém, o que eu quero fazer. Agora, vamos voltar pro que eu tava querendo fazer. Aquela hora já desbugou. É pausar o jogo. Apertando T. E pronto. O jogo está pausado. E eu quero fazer um teste. Se eu jogo uma flecha com o jogo pausado, o que acontece? A flecha spawna. Então, eu posso spawnar várias flechas. Despausar o jogo. Ok. E se a gente liga o autoclicker com o jogo pausado? Ó, tô com o autoclicker ligado. A gente nem tá vendo nada de acontecer diferente, porque todas as flechas estão ficando uma dentro da outra. Ó, pausei. E agora a gente vai despausar. Uh! Uh! É! Meu Deus do céu! Ele sumiu! Ele sumiu! Meu Deus! Isso foi... Cara, foi uma flecha com tanta força. Foi tipo milhões de flechas em uma só. Eu vou demonstrar me mexendo pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Ó. Vocês estão vendo quantas flechas estão sendo soltadas ao mesmo tempo aqui? A gente pode fazer muita coisa com esse motão pause. Só que, cara... A força que a gente criou com aquela flecha foi tanta, porque foram tantas flechas. E o jogo contabiliza todas elas, como dando força pro hobbit. Que o jogo, tipo... Zoou. Ó, até botou... Eu quero deixar aquela super câmera lenta. Eu não lembro qual era o comando, meu Deus do céu. Como assim, mano? Não era J? Slow motion. Ah, ele agiu. Parecido, vai. Porque daí, ó. Aí, aqui também seria legal usar no slow motion. Meu Deus! Olha o que a gente soltou! Uou! Olha essa flecha gigante! Na verdade, são bilhões de flechas. Mas aparece uma flecha gigantesca. Nossa, galera! Isso vai ser muito sensacional. Nossa, vai na bunda do hobbit. Eu não acredito. Foi uma sem querer. Nossa, não! Olha, não. Eu erromo um pouquinho. Eu erromo um pouquinho. Ainda bem, ainda bem. Olha lá! Olha o poder dessa flechona! Só que mesmo assim, no momento que a flecha bate no hobbit, vai batendo várias flechas. Uma atrás da outra. E nisso ele já se mexeu. Agora, se a gente pausa o jogo e faz, tipo, todas as flechas no mesmo lugar, todas vão acertar ao mesmo tempo, galera. Opa, peraí. É só a primeira que vai contar, na verdade. Eu fiz mais algumas atrás, mas a primeira flecha que tocar tem, tipo, mil flechas ali. E eu acho que o hobbit vai para a estratosfera. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Sumiu! Ele sumiu embaixo da terra. Esse aqui virou do avesso. Olha aqui, sem o slow motion. É muita força, galera. A gente tem o potencial de fazer isso muito, muito, muito massa. Então, ó. Vamos fazer com lança dessa vez. Porque a lança... Ah, não, não. Tava no modo slow motion. Tudo bem. Vai ser legal. Nossa! Me confundi aqui com os comandos. Eu quero que o jogo esteja pausado. Isso! A gente vai soltar a lança agora. Ó, vou deixar... Ele gerando lanças. E daí vai ser uma mega, ultra, hiper lança. Ela não vai ficar gigante que nem a gente estava fazendo com as flechas. Porque vai estar todas dentro de uma só. Ok. Coitado desse hobbit, galera. Ele vai voar para uma estratosfera, assim. Depois eu quero fazer isso e virar o hobbit. Para ver o que vai acontecer. Ok. Agora eu vou apertar G. Para ficar em mega câmera lenta. Então a gente tem uma hiper, ultra lança aqui chegando. Com um poder de mil sóis. Que vai pegar nesse hobbit desprevenido aqui. Abraçando seu colega. Meu Deus! Cara, esse aqui é o hobbit que estava do lado dele. Esse é o hobbit que nem foi acertado pela lança. O outro voou para longe tão rápido. Essa é a primeira vez. De todos os experimentos que eu fiz nesse jogo. Que usando mega slow motion. Uma coisa some. Geralmente você consegue ver que nem esse aqui. Eles estão esticados para o infinito. O outro não. Ele só sumiu. Meu Deus do céu. E tiros. Vamos ver tiros. Primeiro vamos ver sem. Ainda com mega slow motion. A gente solta na verdade uma metralhadora. Que também é bem forte. Nossa, ele só pega os primeiros tiros na verdade. E agora meus amigos. Agora vem o modo pausado. Que daí sim. Aí sim, galera. Vai ser o tiro mais forte que essa humanidade do Totally Aqued Battle Simulator já viu. Não, a gente está esperando quanto tempo fazendo auto clicker? Nem um minuto. Imagina dez minutos fazendo isso, galera. Imagina a força que ele vai fazer. Mas acho que não vai nem fazer diferença. Porque está só sumindo as coisas. Tão forte que é. Beleza. Pausei. Agora modo mega câmera lenta. Nossa, esse aqui é rápido, hein. Olha lá. Olha esse hobbit aqui, galera. Ele só estava do lado do hobbit. Meu, o hobbit que foi atingido. Ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente sumiu, galera. Olha esses efeitos. Olha isso, cara. Parece que passou um míssel mesmo. Meu, meu. Olha esse hobbit aqui. Ele nem processou, hein. Nem informação. Ele nem processou o que acabou de acontecer na frente dele. Olha, ele está perdido. Ele está perdido. Ele não sabe o que aconteceu. Só sumiu todo mundo do nada. Meu Deus, galera. A gente precisa fazer isso com o mamute. Para a gente ver o que acontece com os mamutes quando a gente faz um negócio desse. Então, olha. Pausei o jogo. Vamos pegar fogo de edifício, será? Balista. Nossa, o balista deve ser o mais doido, galera. Já vou direto no elefante. Pausado. Mamute. Com o da balista. O da balista acho que é um dos projetos que tem mais força no jogo. Que mais manda as tropas para longe. Então, imagina a força do que a gente vai fazer agora, galera. Estamos fazendo experiências científicas nunca antes feitas. A gente está no limite da física desse jogo. Vou até deixar mais um tempo. Vou até deixar um tempão. Ok. Parei. Agora, o modo super câmera lenta. Meu Deus, o que aconteceu com a minha câmera? Por que a minha câmera está de lado? Por que a minha câmera está de lado, galera? Meu Deus, não estou entendendo. Por que a minha câmera está de lado mesmo? Está muito difícil de controlar ela. Mas eu consigo ver o mamute. Sumiu o mamute. Sumiu ele, galera. Não vejo ele em nenhum lugar. O mamute do lado dele sofreu um pouco de danos. Mas nada demais. Minha câmera está... Nossa. Olha isso. Cara, só sumiu o mamute, galera. Vamos fazer um negócio de massa? Vou deixar na câmera lenta agora. Está na câmera lenta? Não, agora está... Está na câmera lenta agora. Vou fazer chover balista. De um jeito muito horrível. E a gente vai lá para baixo depois ver como que isso fica. Nossa, galera. Olha isso. Não, em teoria, a gente também pode pausar o jogo e ficar andando e fazer um muro de balistas descer ao mesmo tempo também. Em vez de descer aos poucos, porque já está descendo, vai ficar tipo uma escadaria. A gente pode fazer tudo ao mesmo tempo também. Olha, fica até um desenho bonito. Vou pausar para a gente ver de fora como é que isso fica. Uou! Uou! Olha isso! Caramba! Lá vai, lá vai. Nossa, galera. Isso é até triste. É muito sofrimento. Uou! Meu Deus! Meu Deus do céu! Caramba, galera. A gente está fazendo uma destruição de um jeito, assim, que... Nunca vi... Meu! E se a gente pegar uma tropa? Tipo, cavaleiro. O cavaleiro, ele é imune à flecha se a gente atira a flecha, uma flecha normal no escudo dele, ó. Vocês estão vendo? Então, o que aconteceria se a gente, tipo, soltasse várias mega ultra flechas no escudo dele? Ó, eu não fiz nem pausado. Eu só fiz a mega flechona mesmo. A hiper flecha. Vamos ver como ele se safa da hiper flecha. Tipo, não vai dar dano nele, imagina. Mas vai fazer ele voar. Uuuu! Nossa! Nossa! Nossa, que dor! Nossa! Atravessou tudo, galera. Não adiantou nada. Nossa! F! Todo mundo coloca F nos comentários por esse guerreiro. Bravo guerreiro. Nossa, foi a árvore genealógica inteira dele ir embora, galera. Foi tudo. Tudo foi embora. Agora eu vou fazer um... Com o jogo pausado. Porque daí, pausado, não vai ter tempo do escudo ir pra trás e a flecha atingir ele. Vai ser só no escudo. Só que ele vai voar. Eu nem vou fazer muito, porque eu quero ver ele voando. Eu quero ver pra onde que ele vai. Ó. Lá vem a flecha. A hiper flecha. Será que a gente vai ver ele sendo... Ó, a cara dele. Ele não tá achando legal isso, não. Nossa! Olha isso! Olha isso! Vamos... Olha isso! Ele sobreviveu! Não por muito tempo, meu querido. Eu quero ver se eu sobreviver agora. Peraí. A gente pode fazer uma hiper... Um hiper projétil. A gente pode usar todos os projéteis. Galera, cada vez fica mais louco isso, galera. Eu tô falando, a gente vai chegar em um nível que esse jogo não vai aguentar mais. Vocês entenderam o que eu tô fazendo? Eu tô rodando... Enquanto ele tá spawnando tudo, eu tô só rodando a rodinha do meu mouse. Ele tá fazendo todos os tipos de projétil do jogo ao mesmo tempo. E um super hiper. Ó, vou parar. Olha... Olha como isso é, galera. Isso aqui, galera. É a bomba atômica desse jogo. Não tem coisa mais forte que esse negócio, galera. Olha isso. Até parece que tem um bico, assim. Parece tipo um corvo. Meu. Vai lá. Mega câmera lenta. Putz, alguns são muito mais rápidos. Nossa, olha isso. Nossa, olha isso, galera. Meu Deus do céu. Vai tudo no escudo dele. Nossa. Já deslocou toda a coluna. Nossa, ele tá na área de tiro ainda. Nossa, ele levou o tiro de Zeus. O tiro de Zeus levou ele longe. Deixa eu pausar um pouco. Nossa. O tanto de balão. Meu Deus do céu, galera. Isso é muito legal. O que mais que a gente pode fazer? Vou fazer o do Zeus só agora. Um hiper raio de Zeus. O mega... Ó, vou até fazer tipo ele super gigante, assim, ó. Só que a maioria dele vai ser no meio, assim. Mas só pra ficar aquele... Aquele estilo, né, galera? Aquele estilo. Cara, é tipo uma... Se Zeus tivesse uma doze... Uma bazuca ia ser isso, entendeu? Ok. Ó, nem precisa muito. Olha isso, galera. Isso aqui não parece uma coisa muito do bem. Até parece uma arma, né? Mas vamos lá. G. Um espirro de Zeus aqui. Nossa, olha como o negócio aumenta. Uou. Uou. Olha isso, galera. Uou. Olha isso, que demais. Nossa, ele só explodiu. Só que ele não levou eles muito pra longe. A gente conseguiu ver pra onde eles foram. Nossa, ele ficou tudo no chão. Blunderbuss, Chuliquen, Bomb. Então, a gente tem bomba. O que eu queria fazer quando eu falei de bomba atômica? Fazer uma bomba atômica. Literal. A gente vem aqui no meio. Não, literal não, né? Seria outra coisa, bomba atômica. Literal. Mas, ó, não. Pausa. E spawna a bomba. E deixa. Deixa a bomba spawnar. Faz bomba por bomba. Vai ter umas mil bombas ali, galera. Muitas bombas. Em teoria, a gente pode até calcular quantas a gente vai colocar. Mas daí tem que fazer de um outro jeito. Você pode selecionar quantas vezes o mouse vai clicar até ele parar. Então, a gente poderia fazer um número exato de bombas e ver o que acontece. Mas como a gente tá nesse primeiro vídeo de descoberta, vamos fazer no olhômetro mesmo. Mas não achem que não vai ter vídeo continuando essa exploração, galera. Fazendo a real bomba atômica. Olha isso, cara. Ó. Então, isso aqui é uma bomba. Vocês estão vendo isso aqui, galera? Uma bomba. Parece um porco espinho. Não, é uma bomba. Parece um bicho de spore. Então, mega câmera lenta. Todas ligaram. Não explodiu ainda. Tá rolando a batalha aqui, ó. Eu vou até despausar um pouco aqui. Jesus amado. Olha isso. Olha isso. Explodiu. Ah! Meu Deus, olha pra onde tá indo as coisas, galera. Eu consegui... Eu consegui, tipo, deixar a encaminhante de novo. Nossa! Meu, olha onde tá cada carinha. Eles já estão subindo pra além do mapa. Meu Deus, é muita força. Olha como é que esse cara sobrevive. Ele tá vivo. Meu, esse cara merece um prêmio. Ah, não! Tem uma bombinha caindo nele. Essa bomba vai matar ele. Quer ver? Não! Ele tinha sobrevivido a bomba atômica, mas uma micro-bomba passou. Cara, olha isso. Não, lembra que a gente tá na hiper câmera lenta. Ela é muito câmera lenta. Essa é a câmera lenta normal. Sumiu as bombas. O cara sobreviveu. O cara sobreviveu, cara. Já que ele sobreviveu, ele vai receber um prêmio. Ele vai receber uma ida sem volta pro céu. Porque a gente vai fazer milhões de balões. Aliás, deve ser interessante. O que será que acontece quando milhões de balões tentam spawnar ao mesmo tempo, no mesmo lugar? E eu tô fazendo o escudo dele. Ou seja, em teoria, ele não vai levar dano dessas flechas. Ele não é pra morrer. Ele merece, né, galera? Ele sobreviveu uma bomba atômica. Uma mini bomba atômica, vai? A gente pode fazer bem melhor que isso. Então, bora lá. Vamos ver o que vai acontecer com esses balões. Pelo jeito que tu faz barulho de moto. Uou, 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 uou! Bugou. Nossa, travou muito o jogo. O que tá acontecendo? Nossa! Ele não parece feliz. Tá esticando uma textura. Ah, os balões! Eles estão spawnando... Nossa, mãe do céu. Tá, os balões não é brincadeira, galera. Acho que a gente descobriu o que mais buga esse jogo. Nesse modo aí de autoclicker. Cara, eu vou tirar o modo câmera lenta, senão a gente não vai conseguir ver o que vai acontecer. Oh! Meu Deus! Olha isso! É o padre do balão! Pera aí, mas ele tá ali? Eu acho que ele ficou... Eu acho que ele ficou pra dentro da terra, sabia, galera? Eu tô achando que não tem carinha aqui. Eu acho que ele não tá ali, não, galera. Eu acho que ele ficou pra baixo da terra. Ou seja, o efeito foi o contrário. Ele não foi pro céu, ele foi pra dentro da terra. Então... Não! Ele tá aqui! Ele foi agurgitado. Ele tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Meu Deus, galera. Meu Deus do céu. Não pode ser. A gente precisa... A gente precisa jogar umas flechas de amor nele agora, ó. Só no escudo também. Só no escudo. Pera aí. Pausa. Não, não. Olha quanta flecha tem esse cara. Olha quanta flecha tem! Cadê o escudo dele? Aqui. Eu vou jogar bem perto, porque senão ele vai cair até chegar a flecha e talvez a flecha acerte ele. Vamos ver agora o que acontece com a flecha do cupido. Em grandes quantidades. Nossa, galera. A gente tem que fazer... Nós temos muitos experimentos. Já vem muita coisa na minha cabeça de coisas que a gente pode fazer nesse jogo. Mas deixem nos comentários, além do F, né? Pela destruição da árvore genealógica daquele guerreiro. Bravo guerreiro, né? Que levou 10 bilhões de flechas no saco. Também botem o que vocês gostariam de ver sendo feito em um outro vídeo. Porque tem muitas possibilidades, galera. E vocês têm as melhores ideias. Então deixem aí que os mais votados eu vou estar ali dando coraçãozinho e talvez vire um vídeo também fazendo. Beleza. Foi bastante. Putz. Putz. Ele ficou pra baixo. Será que vai pegar? Talvez não. Uh! Não. Não pegou. Não pegou, galera. Vai pegar no chão. Olha isso. Nossa. Não deu. Não, mas tá aqui, ó. Prontinho pra gente fazer mais uma vez. Vamos aqui, ó. No meio da cruz. Porque essa flecha ela spawna um pouquinho pro lado. E também o cara tava caindo, né? Então ali não ia estar mais onde ele estaria na hora que a flecha passasse por ali. Então realmente foi tenso. Ó, vamos esperar mais um pouco. Vamos jogar a flecha do amor pra ver o que acontece. Vamos jogar em todo mundo na verdade. No escudo de todos. Todos sentirão. Olha, esse aqui vai ter várias flechas em vários lugares. E uma aqui também. Nesse escudinho. É legal quando você se mexe que você tem uma ideia de quantas flechas estão ali. Quando você fica parado você vê uma flecha só. Putz, mas eu mexendo talvez mate todo mundo. Mas enfim. Sem querer. Ops. Olha esse aqui. Vamos lá, galera. Nossa. Nossa. Olha o coração. Nossa. Uou. Olha essa explosão de amor. Matou todo mundo. Olha quanto coração. Meu Deus do céu. Galera. Gente, hoje descobrimos uma propriedade, uma coisa desse jogo maravilhosa. Isso vai entrar para a história. Porque ainda tem muita coisa legal que a gente pode fazer por aqui. Cara, só esse Blender Buzz. A gente nem testou ele no Pause também, por exemplo. Só isso aqui já vai fazer uma parada super massa. Tem muita coisa que a gente pode testar ainda. Olha isso, galera. E com muitas outras tropas. Então, galera. Lembrem-se. Mandem seus Fs. Mandem suas ideias nos comentários. E fiquem ligados que em breve já vai ter mais vídeo de Totally Equity Battle Simulator testando essas propriedades mágicas do Auto Clicker com a nova DLC. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. e... Valeu!